Gente, hoje a gente vai começar esse vídeo hoje de uma forma mais clean. Vim trazer pra vocês um pouquinho da minha rotina noturna de cuidados de pele e cabelo, como que eu cuido, né, do meu rosto, pele e cabelo também, antes de dormir. Então, se tu já gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like e se inscreve se tu não for inscrito. Então, vamos lá pro vídeo. Já começo com a etapa do banho, que é uma das principais e importantes. Antes, usei esse sabonete da Nativa Spa e ele é muito cheiroso e bem hidratante. Após o meu banho, eu venho com a minha rotina de skincare noturna, molhei o rosto e apliquei o gel de limpeza. Ele tem um poder esfoliante também e eu aplico aí, esfrego primeiro nas mãos pra espalhar o produto. Depois eu venho aplicando por todo o meu rosto, sempre assim, gente, em movimentos circulares, com muita delicadeza. E depois eu enxago o meu rosto seco também, com muita delicadeza. E depois eu venho com o meu óleo de rosa mosqueta. Aplico três gotinhas no meu rosto e também aplico sempre em movimentos circulares. E ele ajuda a remover manchas e deixar a pele mais hidratada. Esse movimento que eu faço no meu rosto é pra evitar rugas e linhas de expressões. Então, sempre eu faço esse movimento de puxar a pele pra cima. Depois eu já venho com o meu hidratante da Renil, da Avon. E ele também é muito bom. E eu aplico também por toda a minha pele e faço o mesmo movimento, sempre aplicando em movimentos circulares. E fazendo esse movimento de puxar a pele, aplico por todo o meu rosto e também no colo. Gente, já terminei a minha rotina de skincare. E agora eu vou vir tratando o meu corpo com esse hidratante aqui de quinoa, da Nativa Spa. Gente, esse hidratante é muito cheiroso e ele hidrata muito porque ele tem um óleo de quinoa. Então, deixa a pele bastante hidratada, principalmente pra quem tem problemas com ressecamento da pele. E, inclusive, eu aplico até nas minhas axilas, que são umas axilas bem maltratadas, né? Que elas têm foliculite. Então, eu passo também esse hidratante nelas pra deixá-las bem hidratadas. Nas minhas mãos eu gosto sempre de deixá-las bem hidratadas. Eu uso esse hidratante de mãos de beijinho. Ele hidrata profundamente, não estraga o esmalte. E é 30 horas de hidratação. E, realmente, gente, esse produtinho é muito cheiroso. Ele rende bastante. Eu aplico aqui, ó, uma quantidade pequena nas minhas mãos. E ele é muito, muito bom mesmo. Realmente hidrata. E ele tem um cheiro também, gente, muito bom. E fixa, sabe aquele hidratante de mãos que fica nas suas mãos? Você sente suas mãos bem levinhas, assim, bem delicadas mesmo. Cheirinho bom, gente. Muito, muito bom cheiro. E o meu olhinho de coco da Salon Line. Esse creme noturno da Eusebio Antitravesseiro. Ele nutre e define os cachos durante a noite. E duas vezes menos frios. Então, realmente, gente. Quando eu quero que a minha definição dure bastante, eu sempre uso esse creme antes de dormir. Principalmente quando eu quero sair no outro dia, que eu preciso lavar o dia anterior. Que no outro dia eu não possa lavar o cabelo. Então, pra manter minha definição, eu sempre uso ele. Então, primeiro, eu gosto de aplicar, gente, o olhinho, tá? E aí, eu estou aqui no meu terceiro Day After, assim, gente. Esse é o meu terceiro Day After. Então, eu vou aplicar quatro pumps dele. Eu gosto de esfregar bem as mãos. Porque eu acho que o resultado fica melhor deixar o óleo quentinho. Parece que ele penetra melhor. Então, sempre faça essa fricção com as mãos. E aí, esse olhinho, você pode aplicar da raiz às pontas. Não precisa se preocupar com a raiz. Pode aplicar por todo o cabelo, tá, gente? Então, eu sempre faço essa aplicação assim. E olha o brilho que já vai dando. E agora, né, eu venho com o creme noturno. Eu não aplico uma quantidade muito grande. Esse creme rende bastante. Então, é um custo-benefício que vale a pena, tá? E aí, olha só. Essa é a quantidade. Uma quantidade eu passo aqui e outra aqui. E aí, depois eu venho, assim, fazendo esse movimento de amassar pra estimular os cachos. E aí, faça esse processo assim. Esse processo é bem rápido, gente. E aí, agora, ou você pode dormir, assim, sem touca de cetim ou sem afronha. Ou você pode optar por ter mais proteção usando a touca de cetim. Como eu quero sair amanhã e eu preciso do meu cabelo com mais definição e menos frizz, eu vou usar a touca de cetim. A touca de cetim, gente, eu sempre opto por essas que têm esse regulador pra que elas não soltem durante a noite. Já tive outras toucas que elas não tinham esse regulador e elas sempre soltavam durante a noite. Eu dou um coque baixo, assim, dou uma torcidinha no meu cabelo, ó. Coloco ele, assim, pra frente e coloco a touca. Tá vendo, gente, ó? Ela fica certinha e você regula de acordo com o que você quer. E, gente, olha só. Está, assim, minha pele, né? Bem hidratada pra dormir. No outro dia, eu volto com a minha rotina de skincare diária, né? Essa foi a minha rotina de skincare noturna e mais os cuidados capilares. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E se cuide, gente. Isso é muito importante, tanto a rotina de skincare quanto os cuidados com o cabelo. Se você quer uma pele bem jovem, hidratada e os cabelos super hidratados, definidos e com saúde, façam esses cuidados sempre que possível. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito mesmo que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.